Esse é o Didi Fonseca, o chefe do Mandela E aí, Tio Jota? E aí, Tio Jota? Deu três horas da manhã e a sacanagem tá fluindo Deu três horas da manhã e ela continua acesa e piu Vai na frente que eu já tô indo Vira na esquina que eu te passo o pib Vira na esquina, na esquina, na esquina, na esquina Que eu te passo o pib Vira na esquina, na esquina, na esquina Que eu te passo o pib Vira na esquina, na esquina, na esquina Ai droga, ai droguinha, esse é o DJ Fonseca, vai comer tua xerequinha Ai droga, ai droguinha, esse é o DJ Fonseca, vai comer tua xerequinha Ai droga, ai droguinha, esse é o DJ Fonseca, vai comer tua xerequinha Esse é o DJ Fonseca, o chefe do Mandela E aí DJ Tio Jota, e aí Tio Jota E deu três horas da manhã e a sacanagem tá fluindo Deu três horas da manhã e ela continua seis e pio Vai na frente que eu já tô indo, vira na esquerda que eu te passo o pio Ai droga, ai droguinha, esse é o DJ Fonseca, vai comer tua xerequinha Ai droga, ai droguinha, esse é o DJ Fonseca, vai comer tua xerequinha Ai droga, ai droguinha, esse é o DJ Fonseca, vai comer tua xerequinha Canal Funk Sou eu porra, é o trem Em bica É o trem É o trem É o trem É a É o trem Obrigado.